Oi pessoal, vou mostrar para vocês o ataque das coxonilhas no meu jardim da frente de casa. É silencioso, vem chegando e começa a destruir as folhagens, as flores, então tem que passar um veneno específico, ainda mais quando a infestação está grande como essa. Vejam as flores. Aqui, eu preparei 5 ml de detergente neutro, 40 gotas de extrato de própolis e 1 litro d'água. Como o tempo está encoberto hoje, eu vou passar essa solução a cada 2 dias por 4 vezes. Vai ajudar bastante no controle e não faz mal para a saúde.